Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tentar construir um sistema de válvulas acionado por uma queda d'água e que será usado para tornar uma fonte de Heron numa fonte ininterrupta, ou seja, vai bombear água constantemente. Se você não conhece uma fonte de Heron, eu vou deixar um vídeo link de uma dessas fontes no final do vídeo. Então vamos à construção do sistema de válvulas. Então vamos lá. Então vamos lá. 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 Bom, então aqui está o nosso dispositivo pronto e será acionado pela água que cai aqui nessa caçamba, formando essa espécie de manjolo. O nosso equipamento está montado aqui então, a nossa máquina de acionamento das válvulas está aqui e aqui em cima nós temos o seguinte, nós temos um tanque que inicialmente tem que estar cheio d'água e temos um outro tanque aqui embaixo que deve estar vazio. Bom, quando a gente ligar o nosso sistema, a água vai entrar nesse tanque, a pressão no interior dele vai aumentar porque ele vai tentar expulsar o ar. O único local que o ar encontra para sair é esse tubo mais fino que está ligado naquele outro tanque lá em cima. Então a pressão do ar vai impulsionar a água que vai subir por essa mangueira e se tudo der certo vai cair por essa ponta aqui. Vamos lá. 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 Bom, então aqui está o nosso dispositivo pronto e ele será acionado pela água que cai aqui nesta caçamba, formando uma espécie de monjolo e cujo movimento de sobe e desce é usado para abrir e fechar as válvulas. A altura que nós conseguimos elevar a água pode não impressionar, mas eu devo lembrar a todos que isso não é um produto comercial acabado, é apenas um experimento científico ou, como queiram, um ensaio de engenharia. Se você achou o princípio de funcionamento interessante, que tal tornar-se um inscrito do nosso canal? Deixe também o seu like. 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 Deixe também o nosso banco. Deixe também o seu like. 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 Então é isso aí pessoal, até o próximo. Obrigado.